A gente perdeu um cartão. Eu preciso de todos os cartõezinhos pra entrar no parque mais cedo. Ele não consegue achar em lugar nenhum. E eu tô sem voz. E esses bichinhos toda hora me assustam quando eu passo aqui. Vamos, eu nem mostrei o hotel ainda. A gente tá no quarto dentro da Universo. Não mostrei, mas a gente tá indo agora. Quando eu voltar, a gente mostra. A gente tá tentando, vai pegar o primeiro horário. Que é o, chama Early Admission. Quando você entra antes do resto da galera no parque. Pra poder ir no Hagrid. Vamos, põe aí chinelo. A Renata vai no Hagrid. Ah, deixa eu só ver se eu peguei o meu negócio. Acho que peguei. Vou tentar prender a câmera no pulso pra poder filmar o Hagrid. Vambora. Entendo o ônibus, tá com a... Tá, como é que tá? Sinal fechado, eu aguento ficar sem as mãos. Porque eu tô sem as mãos. Você tá de frente, hein? Se você estiver de lado, fica mais tranquilo. Você tá desligado a câmera, não. E aí, você acha que esse galerão todo vai correr pro Hagrid? Ah, mesmo se for, você é menos filo do que o normal. Vamo, gente. Então, não adiantou muito. A gente vai ficar uma hora na fila, vai gastar a fila toda no brinquedo. Muito calor dessa vez, acho que meu cabelo tá sujo Ontem eu não tava suando tanto Deve poder 120 minutos 120 120 Bom, eu achava que era completamente diferente Não tá compensando a early admission Ainda dá pra ir mais um pouquinho, mas vamos ver Bom dia, Weasley! Não, desculpa Sim, Weasley! Então, outra coisa de Weasley Eu chamo a gente de Weasley É nada Weasley Você chamou sem ver a camisa Uhum É uma camisa 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 Deve ser pra quadrigêmeos E aí, Renata E aí, Renata, como é que foi sua experiência de ir primeira vez sozinha Na primeira vez? Nesse assim, sozinha, você entrou na fila sozinha, tudo sozinha E esse a gente nem te via E esse a gente nem te via Esse saiu da nossa visão E aí, como é que foi? Foi legal? Uhum Conta olhando pra mamãe Sim, foi muito legal Foi tranquilo? Sim Você ficou com medo? Eu fiquei um pouquinho nervosa Ficou normal, fica nervosa quando a gente faz alguma coisa sozinha pela primeira vez Então olha pra cá e fala do radical ou ilegal? Radical de 0 a 10 0 Ilegal 6 6? É bacana, parece que é bom É, a Liz não gostou muito desse, não Né, Liz? É o cheveirinho, Liz Tem nome, tá vendo? É só ficar aí, caladinho Pode segurar um olhar aí, Liz Puxou demais o seu? Puxou demais, mas eu puxei mais, não sei o que Caldinho Que legal, olha só o parque, que lindo É, a gente tava no par Agora é quase 3 horas da tarde, a gente saiu pra almoçar, voltamos pro hotel Eu tô sem bolsa Ah, será? E a gente tá indo comer Porque a gente se perdeu já Não, eu acho que é ali, mas... Saúde Olha lá o hotel lá atrás, que bonito Oi, me dá a mãozinha Oi, me dá a mãozinha A chave do quarto é necessária, pra você entrar de 5h e 9h da noite Entra pelo hotel Entra pelo principal Ah Nem com a chave você vai abrir aqui Tá isso Olha, tem um KFC Tem um discount tickets Que vale a pena não Porque uns trem caro Que falsificado E no discount tickets Tem pizza ali? Que legal Tem pizza Tem... O povo ficando pra trás Tem um povo ficando pra trás Vou ver o que mais tem do lado de lá Praticamente tem gente na rua, tá vendo? Foi. Você tá sorrindo já. Se eu tô puro em mim. Tem steakhouse, tem uma ponte. O que que tem? Tem tiro ali, ó. Giro, arma. Lembra? Estou me tomando na barraquinha. Aí. Eu vou querer o arroz, o salário verde e... O meu também vai ter o arroz. Arroz, então. Tá calor pra tomar consolo. Salada, o acompanhamento seu é arroz e o seu. Bom dia, vamos lá. Galera, vamos para o parque. Hoje a gente vai pro Universal, no estúdio. Ó, o nosso quarto bagunçado. Tem que fazer um tour do quarto, mas ele é basicamente isso, né, gente? Tem essa mesinha de praia. Tem que lavar a boquinha que tá suja, olha. Você escovou o dente, mas aqui ainda tá sujinho. Eu acho que é chocolate. Suco de uva. Suco de uva. É de suco de uva. Você não comeu chocolate. Aí tem o banheiro. Ontem eu ensopei o banheiro, porque a gente não sabe usar direito essa cortina. Eu acho que essa parte aqui fica pra dentro. E essa parte fica pra fora. Eu coloquei tudo pra fora. Eu ensopei o banheiro. Eu tentando enxugar. Eu pensei assim, meu Deus, pra onde que eu mando a água? Não tem ralo. Não tem ralo. Aí aqui tem um quarto, que a gente fez o quarto da bagunça, com um monte de mala. E a gente realmente dorme aqui. As meninas nem mexeram na cama, porque elas dormiam lá no quarto do vovô e da vovó essa noite. A gente vai pegar aquele ônibus que tá passando lá, ó. A gente não vai de carro pro parque. A gente vai de ônibus. Deixa eu pegar minha mochila. Ai, tem que pegar isso aqui. Olha, quase que eu esqueço. Pegou a nossa capa? Tem que pegar a nossa capa. Tem uma que tá no meu chico. Vem aqui as orelhinhas. Não é pra agora, é pra Disney. Vou deixá-las aqui. Deixa eu ver. O que que tá molhada a capa? Sabe que a gente não bagunçou nada? Ai, meu Deus. Só porque eu falei, as meninas bagunçaram. Vamos lá ver. Pegar meu chinelo. Que eu vou de chinelo pro parque. Todo mundo aqui em casa sempre vai de chinelo. Ah, gente. Faz isso não. Tadinha da moça que arruma aqui. Não é legal, né? Então, vamos. Olha o mapa, a piscina onde elas nadaram ontem. O bom desses vídeos longos, que os vídeos curtos parecem que elas nem brigam, né? Aí nos vídeos longos vocês podem ver que às vezes acontece um arranca-rabo. Deixa eu fazer uma coisinha. Você é feio. Para! Polícia. Mas você é meu. É a sua cara, Renata. Vocês são quase gêmeos. Então, lá vamos nós. Pegou a chave? Chave. Vamos? Ah, muito bom. Vocês arrumam a chave. Ficou proteção solar? Na parede molhada. Olha lá, tudo pintadinho. Não precisa tinta fresca. É, tinta fresca. Não pode pôr a mão na parede. Eu sei que eles nos parques, pelo menos da Disney, eles estão sempre pintando. Às vezes é toda noite. Eles pintam, para parecer sempre novinho. Fun fact, né, Rafael, da Disney? Eu sou o Sheldon da Disney, de conhecimento da Disney. Correria para pegar o ônibus. Meu Deus do céu. O nosso ônibus do Harry Potter. Então a gente correu à toa. Corremos à toa. Rafael fez a gente correr à toa. Hey, good morning. Uau, tem uma entradinha aqui. Eu tô com fome. Eu tô com fome. Vamos comer. A Renata só vai contar como é que ela achou o banguela. Banguela. É. Eu tava passando na frente de uma loja e eu vi que um dragãozinho, um dragãozinho pequenininho tava com a asa bem machucada. Aí eu vim pra salvar, aí eu fui salvá-lo. Aí ele, aí, ele não parou de ficar me seguindo e eu adotei ele. Olha, tem uma entradinha aqui que eu nunca tinha visto. Vamos lá. Vamos lá comer. Vamos só ver a entradinha, então. Olha, faz barulhinho de prato, olha, como se tivesse gente lavando. Aí acabou, é só isso. Que legal. Olha, barulhinho de prato, parece que eles tão lavando louça. Vamos lá comer, então? Mas é muito pequeno. Eu vi o outro dele. É ali, olha, é ali que a gente faz o pedido. Eu vi o osso dele. Você viu o osso de dragão? Olha, olha, olha. Fiz. Fiz. Não, tá quente. Tá quente. Uou. Epa. Olha só isso, milho. Vem até com a capinha. Capinha orgânica do milho. Muito bom. Esse é o cabelozinho. Eu acho que é. Botão. Agora eu vou tomar uma cenoura. Meio cenoura. Ai, tá muito quente. Eu vou tomar um minuto. Eu vou tomar uma cenoura. Eu vou tomar uma cenoura. Sim, é porque você demorou. Ah, cerveja é igual. Não ficou. Não ficou. Apenas. Anche. nossa tristeza ele morreu ontem também embora daqui do hotel